A primavera chegou ao Brasil no dia 22 de setembro. Esta estação vibrante traz uma mudança nos padrões climáticos em todo o país. As temperaturas permanecem mais altas do que a média na maioria das regiões entre setembro e novembro. A transição para a primavera significa renovação na natureza. As flores desabrocham, as árvores recuperam suas folhas e a paisagem se transforma em uma vibrante tapeçaria de cores. Essa mudança sazonal traz uma sensação de otimismo e entusiasmo. Espera-se que as temperaturas subam acima da média em grande parte do Brasil durante esta primavera. Essa tendência de aquecimento será particularmente perceptível entre setembro e novembro. Embora essas temperaturas mais altas sejam típicas da primavera, elas também podem levar a ondas de calor, especialmente em certas regiões. É importante manter-se hidratado e tomar precauções para evitar doenças relacionadas ao calor. Apesar da tendência geral de aquecimento, alguns períodos de clima mais ameno ainda são esperados, dentro da faixa normal de flutuação. Esses períodos mais frios proporcionarão alívio temporário do calor. No entanto, a possibilidade de episódios de calor intenso não pode ser descartada. Esses eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes no Brasil e exigem vigilância e preparação. A previsão é de tempo seco até meados de novembro, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Estados como Maranhão e Piauí devem ser particularmente afetados, com chuvas abaixo dos níveis normais. Também se espera que as condições de seca continuem no sul, especificamente no Paraná e em Santa Catarina. Essa seca prolongada pode impactar a agricultura e aumentar o risco de incêndios florestais. A região centro-oeste também terá chuvas abaixo da média, com exceção de algumas áreas isoladas. Isso pode levar à escassez de água e a desafios para as atividades agrícolas. A parte central do Brasil, incluindo Goiás, Mato Grosso, Tocantins e as áreas do interior de Minas Gerais e do Nordeste, não deve receber chuvas significativas até o final de outubro ou início de novembro. Até lá, essas regiões provavelmente enfrentarão baixa umidade e altas temperaturas. Apesar das condições de seca predominantes em grande parte do Brasil, algumas áreas devem receber chuvas acima da média. O IMET prevê precipitação acima do normal, em partes do Acre, Roraima, Amazonas, Bahia e Rio Grande do Sul. A chuva também deve retornar a Mato Grosso do Sul. Isso trará alívio e apoiará as atividades agrícolas, mas também poderá levar a inundações e deslizamentos de terra. Seção 5. Calor do Verão Amazônico. Em certas regiões do norte, o chamado verão amazônico deve se estender até novembro, prolongando o período de calor extremo. Esse fenômeno é caracterizado por dias mais longos, aumento da radiação solar e diminuição da umidade, resultando em temperaturas elevadas. Cidades no Amazonas, Pará e Acre podem experimentar temperaturas acima da média, ao longo da primavera. O calor extremo pode representar riscos à saúde, principalmente para populações vulneráveis, como crianças e idosos. É crucial manter-se hidratado. Evitar exposição prolongada ao sol e procurar locais frescos, durante períodos de calor intenso. O verão amazônico é um fenômeno climático típico da região. Esse período prolongado de altas temperaturas pode ter um impacto significativo no meio ambiente e na saúde humana. É importante estar preparado e tomar as precauções necessárias. Seção 6. Influência do Laninha A primavera pode ser influenciada pelo fenômeno Laninha, que deve se estabelecer nos próximos meses, e atrasar a chegada das chuvas. O Laninha, caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, pode impactar significativamente os padrões climáticos globais. Os especialistas prevêem dois cenários possíveis. Um, Laninha fraco e de curta duração, ou um, mais intenso, com águas mais frias que o normal. A intensidade do Laninha, determinará seu impacto sobre as chuvas e as temperaturas. Outras variáveis climáticas, de curto e médio prazo, também podem influenciar as condições meteorológicas. A previsão do tempo precisa, depende da interação complexa desses vários fatores. A influência potencial do Laninha destaca a importância de monitorar as condições climáticas, e se preparar para os impactos potenciais na agricultura, nos recursos hídricos e em outros setores. Seção 7. Níveis de reservatórios e energia Com o atraso das chuvas causado pelo Laninha, a recuperação dos níveis dos reservatórios deve demorar mais. Bacias hidrográficas importantes, como a do Rio Paranapanema, sofreram com a seca prolongada. A recuperação dos níveis dos reservatórios é crucial para a geração de energia e o abastecimento de água. Atrasos nessa recuperação podem levar ao aumento dos custos de energia e à implementação de medidas de racionamento de água. Especialistas prevêem que a recuperação dos reservatórios provavelmente ocorrerá durante os meses de verão. É essencial adotar medidas de conservação de água e energia para minimizar os impactos da seca. A situação atual destaca a importância de estratégias de gestão de água a longo prazo e investimentos em infraestrutura hídrica para garantir a resiliência diante da variabilidade climática. Em São Paulo, a primeira semana da primavera deve ser quente, com temperaturas chegando a 35 graus Celsius. Uma frente fria deve trazer chuvas moderadas no próximo final de semana. Outubro terá temperaturas ligeiramente acima da média, com possibilidade de chuvas moderadas. Essa chuva pode levar a uma queda na temperatura nos primeiros dias do mês. As condições climáticas em São Paulo devem ficar cada vez mais secas a partir de novembro, com a intensificação do Laninha. Entre o final de outubro e o início de novembro, provavelmente haverá pancadas de chuva dentro da média para o período. Dezembro deve ter temperaturas ligeiramente abaixo da média e ser mais seco que o normal, como é esperado para todo o ano de 2025. O próximo inverno deve ser mais rigoroso, também como consequência do Laninha. A previsão de um ano mais seco, reforça a importância da conservação de água e da prevenção de incêndios florestais. A adoção de práticas sustentáveis é crucial para minimizar os impactos das mudanças climáticas. As condições climáticas projetadas destacam a necessidade de medidas proativas para mitigar os riscos potenciais e garantir a preparação para um ano mais seco que o normal. Dadas as previsões de uma primavera e final de ano secos, é essencial tomar medidas proativas para conservar água. Consertar vazamentos, usar eletrodomésticos eficientes e reduzir o tempo do banho fazem diferença significativa. Além disso, reduzir o uso de eletricidade ajuda a diminuir a pressão sobre a rede elétrica. Esteja ciente do risco de incêndios florestais. Evite atividades que possam provocar incêndios. Medidas proativas ajudam a mitigar os impactos da seca. Os padrões climáticos previstos para os próximos meses e ano destacam a importância de abordar as mudanças climáticas a longo prazo. Embora as variações sazonais sejam naturais, o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos ressalta a necessidade de ação global para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A transição para fontes de energia mais limpas, a promoção de práticas sustentáveis de uso da terra e o investimento em medidas de adaptação climática são passos cruciais para mitigar os riscos associados às mudanças climáticas.